Mas o que eu teria a dizer, depois de criar o Instituto da Criança com Diabetes lá em Porto Alegre, foi que para mim parece bastante claro que nós carecemos de centros de atenção especializada, secundária e terciária em diabetes tipo 1. Não adianta atender as pessoas com diabetes tipo 1 em centros que preponderam diabetes tipo 2 com amputações, com isso, com aquilo. Aquilo cria um mal-estar muito grande e foi um dos motes que me levou a criar o Instituto da Criança com Diabetes. Lá no Instituto nós hoje atendemos mais de 4.300 pacientes prioritariamente com diabetes tipo 1, mas também temos pacientes com diabetes tipo 2, haja vista a epidemia de obesidade, e eles têm atenção plena com vários profissionais. Só para dizer para vocês o que eu acho que tem que ter num centro de atenção à diabetes. Um endócrino de adultos, um endócrino pediatra, enfermeiros, nutricionistas, oftalmologistas, psiquiatras, psicólogos, educador físico, nefrologista e cirurgião vascular. Isso no meu entender. Mas também temos assistente social, que eu acho que é fundamental num centro para justamente mostrar os caminhos da doação de insumos pelo sistema único de saúde. Então, esses centros, no meu entender, deveria haver um centro, pelo menos, em cada estado. E esses pacientes iriam de todo o estado para esse centro, inicialmente, para se capacitar, ou se não pudessem ir, haja vista a distância, que fizessem um curso propiciado por esse centro de educação em diabetes, um curso virtual que pode também ser feito. E, evidentemente, naquelas faixas etárias mais complexas, como a adolescência, que vocês todos sabem, aí nós faríamos uma atenção especial com psicólogo e psiquiatra, como nós estamos fazendo no Instituto, porque essa faixa etária que vem a morrer de cetocidose, essa faixa etária que se larga muito, muitas vezes, e acabam tendo, se não complicações agudas que levem à morte, complicações crônicas que vão levar a uma péssima qualidade de vida no futuro. Obrigado. 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 Obrigado.